É bom demais, mano. Senão ele vai defender. Quem foi de Valky? Acho que eu vou de Jäger. Arame, dozeira. Comprou essa estampa de diamante não, ô, Benê? Que diamante aí? Essa sua, não? É, eu tava guardando pra comprar os lagentes. Não sou as lagentes, eu comprei a estampa. Agora eu junto de novo. Pior. E os packs? Já comprou algum, Benê? Não tá valendo. Só pra computador ainda. Só pra PC, né? Qual pack? Os packs que você vai ganhar a arma, vai ganhar as raras, pré-históricas, bobológicas. Tem nada, irmão, a mais. Aqui, nesse jogo? É, vai ser quando atualizar. Você vai ver, você vai poder comprar os packs. Aí você vai ganhar... Não sabia, não. Ganhar estampa, ganhar uma parte de coisa. Nossa, olha o lugar que vocês botaram. Sala da maconha? Hum, hum, fortalece até o... É container? É container, eu acho. Ah, é container? É refém, mano. Bom, pelo menos que ele vai ganhar a granada aqui dentro, é. Não vou nem colocar Iegle, então. Eu cuido da parede. Agora ele vai passar o seu trabalho. Colocando o tapete de proteção. Não vai passar o seu trabalho. Não vai passar o seu trabalho. Não vai passar o seu trabalho. É isso, cinco e contando. Cinco e contando. O inimigo tem a localização do refém. Os caras deviam ter que colocar choque nessa bosta aqui. Estão indo por onde aí, tio? Deixa essa culejar a porta aqui. Boa! 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 Boa, moleque! Deixa os caras vir, vai ter que entrar. Boa, moleque! O que nem os caras fazem? Vamos lá! Nossa, errei tudo, velho! Nossa! Boa! Sei que eu quero porque entramos na sintonia ali e cada um cuidou de um lado, mano. Ele catou os caras pelas costas ali, já era. Coitado da Ashe. É. Sentou na graça. Vai Thermite ou Thatcher? Eu vou de... Glass. Tem que ter Thermite e Thatcher, pô. Vai de Thatcher aí. Você quer Thermite? Não, vai. Vai assim mesmo. Acho que dá. Glass dá, pô. Vai de Thatcher. Esse cara não... Ah sei lá. Tem Ribana. Faltou um para estourar mesmo. Mas os caras não é muito de... 3TT não. Onde escolher morreu. O meu está garantido. Tem uns pixels com o glass, você não tem ideia, você quebra essas paredes aqui de início e pega os caras de calça na mão. Tô fazendo várias skills assim. Faz um pixel no lugar e pega o corredor inteiro. É, só fica ali, o cara passou no corredor, tome, deitei, tome, soquei. Tem band, fodeu. Na verdade não, dá pra me estourar pela janela de cima da maconha, deixa eu até nascer aqui já, me estourar os band. Eles estão na maconha? Estão. Acho que não adianta muito o glass aí não, né? Não adiantou, pô. Nossa, isso aí é um perigo essa câmera, irmão. Ah, tem enquestro, velho. Vai ter como invadir não, velho. Ah, mano. Tentar atirar é foda, velho, não dá. Tem um cara na sua esquerda aí, coim, olha lá, ó. Ele tá aí. Ah, não. Tá assim. Vamos lá. Pega o drone e olha ele. Correu? Pra onde? Ah, ele tá aí, ó. Nesse outro quarto. Aí vira o drone pra nós olhar, pô. Ele já achou. Ele tá atirando. Ele tá bem na direita. Ah, brincou, irmão. Vixe, Mário. Viu? Sem tétil, fodeu tudo, velho. É. Mano, atira não? O cara só tá passando pre-fire até acertar a cara, hein? Ah, tá. Muito burro, velho. Boa. 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 Cara, só pre-fire, você viu? Uhum. Eu esqueci de quebrar cana, né? Tem que detectar ele termite, velho, não adianta. É, não adianta. Os gringos reforçam muito, né? Os gringos reforçam muito, né? Aham. 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 Aqueles tubos de silicone. É. Aham. 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 E o... Ulu? Olu? Ah. Ele veio aqui no final de semana passado. Nossa, que ferrat. Um ponto com o bagulho no sol, tudo. A parede foi reforçada. Os inimigos estão vendo o refém. A parede foi reforçada. A parede foi reforçada. A parede foi reforçada. Ainda resta um agente inimigo vivo. A parede foi reforçada. 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 Tether e Thermite, não adianta. Pede Thermite ou Tether? Pode ser, qualquer um. Então pega o Thermite, só o Tether, vai. Pega lá. Olha o meu chaveirinho, vai vendo qual que é. Tira na moringa. Hum 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 hum. Põe um caçapa? Quero põe um caçapa não, depois eu pego. Aí ó, agora vai dar pra termitar caveirão lá, o carro do caveirão. E do lado ali. Você manja aí né, Kony? Hum hum. Tem mute, que gostosinho. Inserção em 10 segundos. Nossa, meu drone ficou lindo aqui. 5 segundos para inserção. Agora não deu. Refém encontrado. Thermite tá lá, Kony o caveirão. Vou pular. Abre aí. Não, aí você morre. Desce lá. Alguém tomou um bocaço aí. O que foi? C4? Atirando granada de PEM. Pode ir lá, Kony. Thermite tá lá. PEM a caminho. PEM a caminho. Thermite tá lá. Peraí, 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 Kony. Enxerga seus dois, né? F***. F***. Tem castle, mano. Eu não tenho carga de demolição. Agora me f***. F*** bonito. Tem frost. Pô, caralho. O cara tá me matando aqui, viado. Eu preciso de uma granada aqui, ó, Bené. Granada? Tô indo. Eu não tenho mais carga explosiva, né? Ah, não. Eu não tenho granada ali. Eu também não tenho mais carga também, não. Caramba, eu não tenho essa câmera, irmão. F*** pra nós, velho. F*** pra nós, velho. F*** pra nós, meu irmão. Sai daí, Kony. Sai daí, Kony. Carregando. Porra, velho. Morri. É só salvar o refém agora. Não deu muito certo essa tática deles, não, hein? Tá f***, velho. Esses caras. Eu sei que tava me atirando, viado. Parece que me matou se o filho da mãe varada ali. Eu pensei que tinha alguém ali, velho. Tô de bem, hein? Tô de bem, Kony. Vulkyrio, os caras ruxam muito, mano. Ruxam esquisito, né? Sei lá. Não, cê não vê o jeito que o cara ruxa? Eles ruxam sem olhar pro lado. Ruxa e... Vaca louca, só pra frente. É, tipo, f*** assim, não. Não vê o jeito que eu catei o cara? Pelas costas de 12 ainda, quase que eu matei ele. Deveria ter deixado... O eco não mata, né? O eco deveria arrancar 10 pontinhos, né, irmão? Nossa, cê. Ele não mata, não faz nada. Nossa, cê. Hum, cê. Aqui não adianta. Drone da Twitch. Colocando a câmera aí fora, só que ficou uma bosta. Aqui vai ser foda defender, velho. Não, eco. Não, eco. Rastreamos inimigos. Pegou bom, moleque. Jogou a câmera lá fora, foi não? Peguei. Acho que já pegaram. Já, né? Preparando o sensor. Revolta o município. Revolta o município. Sensor ativado. Tem ninguém no refém? O... Eu tô cercado, velho. Vixi. Mara, foda. E aí? O que é o município? É bom do município. Nossa, mano Você tá vivo, Coi? Cris, abaixa-se aí Nossa, mataram o cara Direito Espera, espera ele catar o refém, mano Espera Entrou, entrou, calma, calma Não, Coi, tira a cara, tira a cara Não, Coi Era só tirar a cara Entei Ah, você ficou travado É, fiquei travado ali Deixa eu ir de termite, vai de tétil Você vai de termite, vai de tétil Tem essa câmera onde que tem ali do lado de fora que eu acabo não pegando Os caras vão acabar virando essa porra Precisamos encontrar o refém Pegaram lá embaixo Mais direto do que nós, mano Faltam 10 segundos Inserção em 5 segundos Viado Refém localizado Aqui, Binet Aqui, Binet Intermai tá aí É, dá uma causada aqui por enquanto Pera aí Tá com... Joga um tétil aí Ah, o cara já tá lá dentro Não precisava Vem comigo, vem comigo, vamos dar a volta Que? Bora Bora Não, do outro lado Como é que tá aí, tem spawn não? Aqui, ó, aqui, ó Joga aí, joga aí Tá com, tá com o bagulho Ah, o cara especial, bateu em cima Calma aí, Coen Nossa, irmão Quase você tomou o bocão agora, hein Aqui, Binet Aqui, filho da puta Eu tinha Clay, mas não coloquei Tá morrendo, Binet Tem um cara caído ali, ó Já morri, Tim Nossa Quem morreu? Nossa Jesus, amado Patou, hein Não sei jogar com esse tjeteter Poxa, alguém que caiu, quem foi? O bosta, lá que tô Ah, normal Tá bom Esse cara aqui é estufa, mano Puta que pariu Vamos jogar o BR mesmo, véi Nem que não se perde lá Que se foda Dá pra ir, dá pra ir, Binet Tá ruim não Pra manter o refém em segurança Fortifique a sala Tem hora que essa frost aqui também Começa a segurar essa bosta Dessa ratoeira dela Não solta Nem que a vaca tuça, mano Dez segundos Cinco segundos e contato O inimigo tem a localização do refém Preparando o sensor Recarregando Ó, tá aqui já Nossa, tio Da onde os caras estão tomando, véi Já tá por aqui, Binet Já tá por aqui, Binet Ah, não dá, véi Boa É o que deu Um pouquinho Você tinha se estrupado, seu viado Vai, Binet Pega o termite que eu pego o Twitch Ah, se foda-se Bora jogar na Não tá adiantando nada O termite Nada aí Pega o termite Pra nós jogar Twitch lá Quebrar o bagulho Os caras tá fazendo Esse pauzinho Vamos botar claim, entendeu Abre Põe claim Que o bonecão vai querer sair Atirar Ele já ganha Um killzinho Precisamos Resgatar o refém Recém localizado Maconha Vixe, tem milt a porra toda De novo 10 segundos pra inserção Faltam 5 segundos Refém localizado E aí, pão, consegue destruir alguma coisa? O cara regou Põe Põe, conseguiu destruir alguma coisa? Destruiu do canto Não consigo termitar Aqui Não, não, não Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Boa moleque, caralho. Boa. É doido. Bora ganhar agora, hein. Proteger com gosto de gás, né. Ai, só vai defender, mano. Puta que pariu. Vou ter que ir de frost, cap ou alguma coisa assim. Vai de frost ou de mute? Ah, o cara foi de mute. Vai de cap então. Vai de frost, cap. Não, motoqueiro não, velho. Vamos estufa agora, velho. Agora que nós estamos com... Ah, os caras são muito burros. Os caras tem dever. Volta estufa, tio. Volta estufa. Eu votei estufa. Você votou? Vai dar contestado. Agora que nós estamos em desvantagem, os caras querem ir no lugar mais aberto possível do mapa. Gringa é tudo burro, hein. Aí, ó. Parabéns, velho. Parabéns pros gringos, velho. Parabéns. ... Ouf. ... ... ... ... O caminho bloqueado! O caminho bloqueado! O caminho bloqueado! O caminho vai quase instalar! O restam 10 segundos! Instalando o tapete de armadilha! 5 contatos! Armadilha na passagem! Afastar da área de explosão! O caminho protegido! Nossa, o sapão ninguém reforçou, velho! Nossa, o sapão ninguém reforçou! O sapão ninguém reforçou! O sapão ninguém reforçou! Pelo menos! O sapão ninguém reforçou! Não reforçou! O sapão não reforçou! O sapão não reforçou! O sapão não reforçou! Vamos aqui já, Benel! Ah, tudo bem? Que mal! Vamos lá, velho Boa coin Ah, não, velho Mano, merda, morri O cara deitou lá Vamos te arranjar um médico Nossa, entrou no revolver, filho da puta Tá aí, tá aí, irmão Tá aí, não bota a cara não que é Nossa, olha os caras, velho Vamos tudo pelo campo, irmão Vai tomar ainda, fica vendo Vai não Boa As costas Nesta 1 a gente não tem um aliado restante O tempo encerra em 10 segundos Faltam 5 segundos Boa, caralho, ganhamos Boa, moleque Protegemos até o último Nossa, o pré-fire não pegou, irmão Meu Deus, eu acho que crashou, hein Boa, hein, bem disputadinho, hein Caralho, mano, cê é louco Benê carregado, põe o último Olha, ouro 3, Benê, vai vendo Jogando a parada Segunda da MD10, segunda vitória Tá bom, tá indo Tchau